Livro Milagres Eucarísticos, Padre Manuel Traval e Rosset S.J. A Árvore Obediente, ano 1575, Orleans, França. O capuchinho frei pacífico de São Gervásio, orador de grande reputação e extraordinária virtude, recolhia com sua admirável pregação admiráveis frutos de santidade na cidade de Orleans. Um famoso herege calvinista se apresentou diante do pregador para com ele disputar a cerca da presença real de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do Altar. O sábio e virtuoso capuchinho apresentou-lhe uma grande quantidade de argumentos para prová-la, mas o herege, embora havendo pulverizado seus erros e objeções, declarou que, apesar de tudo, jamais creria no que ensina a Igreja Católica sobre a Eucaristia. A razão que tenho para isso é que, assim como os vossos argumentos não são capazes de fazer esta frondosa árvore e apontava para uma de grande altura que estava no fundo do jardim, toque o solo com seus ramos e folhas da parte de cima. Da mesma forma, eles não podem me convencer da presença real de Jesus Cristo na hoxa consagrada. Ao ouvir o capuchinho semelhante provocação, inspirado por Deus, disse ao heresiarca, E se a árvore inclinar seus ramos até tocar o solo, como dizeis, crereis então na presença real de Jesus Cristo no Sacramento? O herege, com riso sarcástico, respondeu Se isso acontecesse, não teria nenhuma dificuldade em crer no que os católicos creem. Na mesma hora, se ajoelhou o religioso, juntou as mãos e, erguendo os olhos, suplicou ao Todo-Poderoso que lhe assistisse naquela ocasião, porque era a sua glória que estava empenhada. Levantou-se e, animado com fé viva, dirigiu-se à árvore e, em nome de Jesus Cristo, lhe ordenou que, para provar a verdade do mistério eucarístico, inclinasse seus ramos até tocar o solo. Momento solene e de grande expectativa. Como se a corpulenta árvore fosse capaz de entender o que se lhe ordenava, inclinou no mesmo instante seus galhos até tocar com a folhagem da copa a verde grama que crescia ao redor de seu tronco. O herege, ao ver tão estupendo o prodígio, fez instintivamente sobre si mesmo o sinal da cruz e creu na presença real de Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. E, por seu exemplo e autoridade, se converteram inumeráveis outros hereges à verdadeira fé de Cristo. Pavor de um menino Ano 1601, Vila Uenhã, Espanha Na cidade de Vila Uenhã, situada entre os rios Giloca e Mesa, não muito distante de Munébrega, morreu no dia 8 de novembro de 1601, Dom Pedro de Goiim, marido que foi de Dona Joana de Heredia. O sepultamento se anunciou para o anoitecer do mesmo dia. Chegada a hora, subiram dois meninos para o campanário da igreja para tocar no enterro e, concluído aquele piedoso ato, se retirou o povo para suas casas. Depois dos últimos toques de costume, desceram os meninos da torre e, estando ainda na escada, um gritou para assustar o outro. — Olha que o morto vai te pegar! — Ouvindo isso, impressionado e cheio de pavor, o menino se pôs a correr e, ao passar pela igreja, deixou a vela acesa que levava nas mãos sobre a mesa do altar-mor, não parando de correr, até que chegou à rua. Fechadas pouco depois as portas da igreja, a chama da vela consumiu-a rapidamente e atingiu o tecido que revestiu o altar, que assim se dispôs a queimar. Queimou-se de fato e, atingindo o fogo, o sacrário e o retábulo, começou a abrazar tudo até chegar ao lindo madeirante que adornava o teto da igreja. Os habitantes da cidade, entregues ao sono, ignoravam por completo que a igreja estivesse ardendo. Sem embargo, como um habitante de Munébrega se levantasse à meia-noite para cuidar de seus cavalos, notou um grande resplendor no céu e quis averiguar de onde procedia e, surpreendido, viu que se originava das chamas que saíam do templo paroquial. Imediatamente deu alarme e os habitantes da cidade, descalços e mal vestidos, acudiram pressurosos para apagar o fogo, que lograram atalhar depois de grandes esforços. Sua maior preocupação foi logo saber se o Santíssimo Sacramento se tinha reduzido às cinzas e, por isso, cheios de fé e devoção, passaram alguns pelo meio daquela multidão de brasas. Um desses corajosos foi o cura Dom Pedro Colás, que, vendo o sacrário queimado, mas fechado, abriu-o e, com grande surpresa, deu-se conta de que tinha desaparecido o Senhor, pois nada continha dentro, nem mesmo o arcazinha de prata que encerrava as sagradas hóstias. Começaram, então, a separar brasas de brasas, apagando por completo aquele vulcão e, depois de algum tempo, a uma distância de quinze pés em linha reta do tabernáculo, descobriu-se a Sagrada Eucaristia colocada sobre o piso, coberta com o mesmo tecido carmezim que antes tinha por véu. Em redor dela se formara, durante o incêndio, uma espécie de capela com uma vara no alto, formada pelas próprias brasas que pareciam adorno de rosas vermelhas e, no tecido que cobria o recipiente metálico, se haviam depositado três brasas pequenas que resplandeciam como estrelinhas, servindo, assim, de ornato entre tantas maravilhas. Alegres todos do povo por ser encontrado o Santíssimo Sacramento, louvaram e glorificaram a Deus, dando-lhe infinitas graças pelos prodígios que presenciavam. O cura abriu a Arcazinha de Prata e verificou que as Sagradas Hóstias, seis pequenas e uma grande, estavam tão brancas e intactas como quando ali tinham sido depositadas. O cura avisou de todo o acontecido o venerável bispo de Tarazona, Dom Diego de Iepes, que ordenou que se conservassem as hóstias até a próxima visita pastoral quando seriam examinadas. Durante sete anos se conservavam incorruptas as sacrossantas hóstias e, apesar de tão manifesto prodígio, determinou o referido prelado consumi-las no santo sacrifício da missa. Somente se venera hoje, em Vilenhã, a Arcazinha de Prata, feliz concha daquelas divinas pérolas, obtendo os fiéis que a veneram extraordinários favores do céu. Chuva copiosa Ano 1603 Ilha de Xio, Turquia Em 1603 a Ilha de Xio estava ameaçada por uma grande miséria porque a falta de chuva havia esterilizado por completos campos. A situação era tão desesperadora que os próprios turcos maometanos suplicaram aos cristãos que fizessem uma procissão com o Santíssimo Sacramento para obter o favor de Deus. O cortejo foi prontamente organizado e os muçulmanos quiseram que suas tropas fizessem escolta ao Deus da Eucaristia. Esse ato público de fé e confiança em Deus não ficou sem recompensa pois mal a procissão começou a desfilar pelas ruas densas nuvens se acumularam no céu e em poucos minutos desabou uma copiosíssima chuva precisando os concorrentes se refugiarem precipitadamente na igreja. A chuva benfeitora durou três dias devolvendo à terra sua fertilidade e com ela a esperança de uma abundante colheita. O milagre foi tão evidente que um grande número de mal metano se converteu à fé de Cristo e o governador da ilha se sentiu na obrigação de favorecer os católicos outorgando-lhes extraordinários privilégios e franquias. Na cidade Condal ano 1651 Barcelona Espanha Iniciava-se o ano de 1651 quando se declarou na cidade Condal de Barcelona a peste bubônica que em breve encheu os hospitais de enfermos e os cemitérios de cadáveres. Tanto recrudeceu o mal que já em fevereiro foi preciso transformar em improvisado hospital o grandioso convento de Jesus porque ia crescendo cada vez mais o número dos enfermos. Pouco depois já se tinha tornado quase impossível a assistência a tantos empestados muitos dos quais morriam no mais completo desamparo. Em tão lastimável situação fizeram-se preces fervorosas e procissões de penitência nas quais multidões de inocentes meninos vestidos de branco clamavam ao céu piedade misericórdia. era comovedor o espetáculo e grande a compunção de todos os assistentes que derramavam abundantes lágrimas. Satisfez-se o senhor com este fervor religioso mas houve por bem dilatar o remédio para o mês de agosto que era precisamente o mais temido pelos excessivos calores próprios da temporada. No mês de maio não restavam sacerdotes diocesanos para a administração dos sacramentos e para suprir sua falta repartiram-se os religiosos de diferentes ordens pelas paróquias. Faleceram muitos neste santo exercício mas nunca faltou quem com zelo e caridade se dedicasse e se expusesse ao voluntário martírio para o bem das pobres almas redimidas pelo sangue preciosíssimo de nosso senhor Jesus Cristo. A paróquia de Santa Maria do Mar foi confiada aos carmelitas descalços e depois de quatro deles terem sacrificado suas vidas ocupou seu lugar o quinto padre Frei Antônio de São Mateus três vezes foi contagiado e nas três o preservou o Altíssimo maravilhosamente em vida. Ia o zeloso carmelita com o santo crucifixo erguido ao pescoço com uma campainha na mão. No primeiro dia que saiu da igreja levando consigo o Santíssimo Sacramento para cumprir seu sagrado dever achou na porta dois belos jovens com trajes de fidalgo e com as shorts nas mãos aos quais o acompanharam com grande compostura pelas ruas e casas em que entrou sem deixá-lo um só momento até que retornou à igreja e depositou no Sacrário Santíssimo Sacramento então lhe disseram vá descansar padre que o senhor bem o precisa e no mesmo instante desapareceram esse fato maravilhoso se repetiu todos os dias sempre que saía levando o santo viático consigo durante vários meses nem antes nem depois disso apareceram os referidos fidalgos nem foram conhecidos de ninguém de Barcelona nem de fora dela o que deu lugar a crer que não eram cortesãos da terra mas anjos do céu encarregados de honrar a Jesus sacramentado em sua visita aos enfermos empestados a presença real ano 1608 les humes França paróquia de humes Saint-Florent distante poucas léguas de Salmur foi ilustrada no século XVII com o prodígio eucarístico no sábado 2 de junho de 1688 ao ser colocado Santíssimo no ostensório apareceu Jesus Cristo na hóstia sacrosanta durante um quarto de hora na presença de mais de 100 pessoas formou-se uma espécie de nuvenzinha sobre o cristal do ostensório e viu-se a figura do Salvador do meio corpo em alto relevo como que saindo do cristal e cobrindo quase toda a sagrada hóstia tinha as mãos cruzadas uma sobre a outra a direita sobre a esquerda e vestia uma túnica branca os cabelos eram de cor castanho claro partidos na frente e caíam por cima dos ombros o Salvador aparecia como jovem de uns 25 anos de belos e brilhantes olhos com a cabeça um pouco inclinada sobre o ombro direito e a barba graciosamente partida o milagre se operou quando se cantavam as palavras verbum caro panem que se acham no final do hino pan de língua foi o sacerdote o oficiante que primeiro notou o prodígio e querendo certificar-se de que seus olhos não enganavam perguntou ao sacerdote assistente se via algo na hóstia ele respondeu que nela havia a figura de um jovem no mesmo instante se levantou e tomando o ostensório o depositou sobre o altar para que todos os presentes pudessem contemplar bem a imagem o sacerdote voltando-se então para o povo disse em alta voz se há entre vós algum incrédulo que duvide da presença real de nosso senhor Jesus Cristo no santíssimo sacramento que se aproxime pois eis que nosso senhor aqui se manifesta visivelmente ante essas palavras em grande número de pessoas se aproximaram e todas viram com muita clareza a figura do salvador um prodígio tão extraordinário como vêu a todos os circunstantes os sacerdotes e fiéis derramavam copiosas lágrimas de emoção a notícia da milagrosa aparição difundiu-se por todas as partes Monsenhor Henri Arnaud que era então bispo de Angers teve notícia do acontecido pelos relatos dos fiéis que o tinham presenciado e por uma carta do vigário local depois de ter ouvido durante 15 dias referências unânimes e concordes ao prodígio quis ir pessoalmente visitar a paróquia onde ele se tinha operado o padre Le Royer doutor em teologia e secretário do bispo acompanhou-o nesta visita que se realizou no dia 17 de junho de 1668 cinco dias depois o senhor bispo mandou imprimir uma carta pastoral cujo teor se chama na dissertação apologética de Grandet o prelado ordenou que a hostia milagrosa fosse conservada na igreja dentro de uma urna e que todos os anos no sábado infra octava de corpus christi se celebrasse solenemente na referida igreja o aniversário da aparição a hostia santa desapareceu em consequência do furor sacrílego da revolução francesa mas ainda se mantém lembranças do milagre de 1668 pois no muro do coro a um metro e 66 de altura vê-se o nicho que guardava a urna com a sagrada hostia e por cima do nicho lê-se ainda uma inscrição em mármore negro alusiva ao milagre fluxo de sangue ano 1725 paris frança corri o ano de 1725 e a jovem ana de la fosse a viajar vinte anos que sofria em paris de uma pertinaz e quase contínuo fluxo de sangue em consequência do qual chegado a um extremo tal de debilidade que nem sequer apoiada em muletas conseguia dar um passo seus olhos já não podiam suportar a luz e todo seu corpo estava tão dolorido que o menor movimento lhe causava indizíveis dores e desmaios uma viva dor nas costas a impedia de ficar deitada sendo preciso levá-la nos braços para que pudesse ir de um lugar a outro nesse triste estado se encontrava enferma segundo o testemunho jurado de diversos testemunhos dignos de fé quando se aproximava a festividade de corpos criste Deus despertou então no coração da enferma um grande desejo de pedir sua cura a Jesus Cristo sacramentado quando passasse por sua casa a procissão animada de fé viva e de grande confiança fez-se levar junto a porta da rua e ali esperou orando com fervor o momento em que passasse o divino redentor quando lhe avisaram que o santíssimo sacramento ali estava quis colocar-se de joelhos mas faltando-lhe as forças pediu que a mantivessem nessa postura não cessando de clamar em alta voz Senhor se vós quiserdes podereis curar-me entre a multidão que acompanhava o santíssimo uns se mostravam maravilhados outros se desagradavam do proceder da mulher e houve também os que a tiveram por louca aproximaram-se pessoas dizendo que se retirasse mas ela permanecia firme movendo-se como podia para a frente e dizendo deixai-me seguir a meu Deus fé tão grande não podia ficar sem recompensa de repente sentiu-se fortalecida e com a ajuda de duas pessoas que acompanhavam levantou-se mas como apenas levantada corria perigo de cair por terra exclamou com ainda mais força do que antes senhor deixai-me entrar em vosso templo e ficarei curada em seguida disse as companheiras que a deixassem sem ajuda e com efeito se pôs por si mesma andar com grande admiração de todos até chegar à igreja de santa margarida para a qual era conduzido o santíssimo sacramento até então a hemorragia não tinha cessado mas no momento mesmo em que pôs o pé no templo do senhor cessou por completo a enferma perfeitamente curada permaneceu uma hora e meia diante do altar de pé ou sentada ou de joelhos e depois de ter dado graças ao seu divino benfeitor voltou para casa sem auxílio de ninguém e acompanhada de muita gente que a queria ver para se certificar de tão milagrosa cura um sem número de protestantes creram no santíssimo sacramento e um deles declarou solenemente diante do tribunal eclesiástico que aquela cura só podia ser obra milagrosa do poder divino e que não cria que houvesse milagre mais provado do que aquele livro milagres eucarísticos padre manuel traval e rossete sj branca pomba ano 1772 paterno itália em paterno perto de nápoles no dia 18 de janeiro de 1772 apareceu arrombado o sacrário da igreja paroquial de São Pedro faltando duas âmbulas que continham hóstias consagradas espalhada notícia de tão nefasto roubo em toda a comarca a consternação foi extraordinária e se fizeram piedosos atos de desagravo em reparação pelo enorme sacrilégio cometido passou-se um mês e teve início uma série de prodigiosos sucessos que alarmaram profundamente os habitantes do lugar apareciam a cada noite em meio aos campos do duque Grottolele um sem número de luzes resplandecentes como estrelas do firmamento no dia 24 de fevereiro viu-se uma imensa chama ao redor de um vasto palheiro acudiu então todo o povo para admirar o singular espetáculo e julgando que fosse um sinal do céu que indicava onde estavam escondidas as sagradas hóstias removeram com o arado algumas vezes a terra sem obter o menor resultado viu-se então perto de um álamo sair uma vivíssima luz e aparecer no meio dela uma branca pomba que baixando logo ao pé de uma árvore desapareceu repentinamente com grande ansiedade se aproximaram todos do álamo escavaram a terra e encontraram uma hóstia o povo prorrompeu num grito de júbilo o sacerdote dom jacomo guarino colocou a hóstia santa no corporal e continuou buscando as demais até encontrar quarenta que com extraordinária solenidade foram levadas em cortejo à igreja paroquial na noite seguinte viram com não pequena surpresa que no mesmo campo resplandecia de novo uma vivíssima luz cuja extremidade tinha figura de uma rosa acesa repetindo-se o sinal das chamas no palheiro como nos dias anteriores buscaram com maior afinco as hóstias restantes que foram por fim encontradas com grande satisfação da ansiosa multidão acudiu logo todo o clero e também o povo atraído pelo toque dos sinos sendo levado o santíssimo sacramento à igreja entre longas fileiras de pessoas que com tochas acesas nas mãos entoavam cânticos de louvor ao Deus dos céus e da terra oculto na sagrada eucaristia morte horrível ano 1834 charlestown estados unidos na noite do dia 11 de agosto de 1834 uma multidão de protestantes assulada por um pastor atacou durante a noite o convento colégio das irmãs Ursulinas de Charlestown a uma milha de Boston ao ruído da violência que derrubava tudo quanto se opunha a sua maligna intenção despertaram sobressaltadas as religiosas e mal tiveram tempo de abandonar o edifício pois já as chamas começavam a envolvê-lo a chusma começou a saquear roubando tudo o que supunha de algum valor entre os invasores havia um fanático protestante que com mão sacríliga teve a ousadia de abrir o cálice e tirando as sagradas hóstias as meteu no bolso foi em seguida para um subúrbio de Charlestown e entre seus companheiros de pilhagem não cessava de se gabar da execrável profanação que cometera um irlandês católico que por curiosidade se aproximou deles ouviu com espanto o sacríligo protestante e quando este reconheceu o puro irlandês e católico tirou do bolso um punhado de hóstias sacrossantas e mostrou-as com um satânico olhar cheio de desprezo e orgulho disse toma toma aqui aqui está o teu Deus o irlandês diante de tanto cinismo ficou estarecido e sem poder articular palavra mas no mesmo instante o malvado protestante sentiu descarregar sobre si a ira do senhor um grande mal estar o obrigou a se retirar e com indizíveis dores morreu lançando para fora suas próprias entranhas como muitos séculos antes aconteceram com Judas Iscariotes e com miserável Ário o católico irlandês admirando o justo juízo de Deus cortou o bolso do impuro cadáver onde estavam as sagradas hóstias e cheio de reverencial temor as depositou em mãos do senhor bispo de Ocesano duplo prodígio ano 1848 Bruxelas Bélgica Santa Micaela Maria do Santíssimo Sacramento antes de fundar sua congregação religiosa passou largas temporadas com seu irmão e sua cunhada sem recusar-se as honestas recriações as quais era preciso assistir por ser seu irmão embaixador da Espanha na Bélgica consagrava a maior parte do dia a oração e as obras de caridade estando em Bruxelas ocorreu o fato que vamos referir deixemos falar a própria santa como eu padecesse de muita dor de estômago em agosto de 1848 estava um dia deitada no meu sofá esquentando minha lareira pois a dor era tão forte que tremia de frio entrou meu irmão para me perguntar a que horas queria o cabeleireiro pois tínhamos um grande jantar em casa ao qual assistiria todo o corpo diplomático não contes comigo pois me sinto muito mal hoje tendo essa dor só podia estar deitada e teu vestido de Paris que acaba de chegar para esta festa não percas tempo eu nem consigo me vestir foi-se cheio de pena por ver sofrer e pela falta que eu lhe faria naquela ocasião eu lia para me distrair o milagre de uma sagrada hóstia que tinha ocorrido muitos anos antes em Buiz Segner Sizac perto de Niveles no final o livro dizia que Deus havia castigado um sem número de pessoas descrentes e narrava tais castigos um por um aos que não tinham querido crer que as hóstias jorravam sangue e hoje em dia elas ainda se conservam sem corrupção o mesmo ocorrendo com o sangue disse então para mim mesma sim creio basta que esteja aprovado por sua santidade mas se me tirasse esta dor de estômago que me faz sofrer há dez anos e para a qual não achei remédio algum que aliviasse se agora me desaparecesse esta dor creia melhor ainda embora eu a sofresse com resignação depois que pensei isto me remordia a consciência e eu mesma dizia faço mal em queixar-me por este padecimento que hoje é minha única cruz e é justo que sofra algo pois nunca pedi ao Senhor que me tirasse no mesmo momento desapareceu a dor de estômago e não voltei a senti-la mais apesar de fazer hoje dezesseis anos desses fatos e nem sequer voltei a recordar como era a dor vesti-me subiu ao quarto de meus irmãos que ao me ver tão elegante e com boas cores me disseram estás louca? há duas horas estavas morrendo e já agora estás boa? os médicos achavam que era um câncer mas como não voltei a ter sintoma algum o fato chamou a atenção de todos da casa a oração do lenhador ano 1880 suíça por volta de 1880 ocorreu o seguinte maravilhoso acontecimento um paro que ouviu de noite uma voz que o chamava e dizia vá logo a tal ponto das montanhas da suíça para levar a comunhão a um homem que vai morrer o paroco se levantou tomou o santíssimo sacramento montou a cavalo e partiu acompanhado pelo sacristão ao despertar da aurora chegou ao lugar indicado e vendo um velho lenhador lhe perguntou há algum enfermo na sua família? que eu saiba nenhum graças a Deus e mandou perguntar pelas casas do campo mais próximas mas em um enfermo apareceu não sabendo o sacerdote explicar o que acontecera determinou voltar para sua paróquia mas o velho lenhador lhe disse senhor padre já que vós levais o santíssimo sacramento e eu não posso por causa de minha velhice ir à igreja tão distante descansai um pouco depois ouvi-me em confissão e em seguida dai-me a comunhão muito bem respondeu o padre e satisfez os desejos do velho pôs-se depois em marcha e mal se havia afastado duzentos passos foi chamado aos gritos por um jovem senhor padre senhor padre vim de rápido que meu pai teve um ataque com efeito o sacerdote acorreu e encontrou o velho já em agonia mas com o rosto alegre e sereno e ao ver o sacerdote lhe disse foi meu anjo da guarda que vos enviou foi por minha causa que fostes ontem chamado eu estava perto da morte e não o sabia sempre tive especial devoção ao santíssimo sacramento e como temia ser vítima de um ataque um dia roguei ao senhor que não me deixasse morrer sem receber o santo viático bendito seja Deus que me ouviu pouco depois de ditas essas palavras com os sentimentos da mais acendrada piedade e com a paz do justo o velho lenhador assistido por seu próprio pároco entregou a alma a Deus fé viva ano 1880 maon espanha em san luís povoado não muito distante de maon vivia uma pobre viúva chamada joana cardona vidente essa mulher cristã embora de humilde condição e desconhecida nos fatos da história tem seu nome escrito com letras de ouro no livro da vida porque exerceu um verdadeiro apostolado entre a gente rude do povoado servindo-se para isso de um bar que tinha aberto como único alívio de sua pobreza nesse bar em que as pessoas também tomavam refeições evitou muitos pecados e jamais permitiu que se infrigisse o preceito da abstinência de carne imposto pela igreja chegando a mandar embora com varonil firmeza os fregueses que pretendiam desobedecer tal preceito aos 59 anos de idade lhe sobreveio uma grave enfermidade do estômago que não lhe permitiu alimentar-se mais do que com caldo de pescado e depois de 20 anos de sofrimentos suportados com admirável paciência e resignação se agravou ainda mais seu estado em consequência de um golpe de ar que a deixou encurvada sem poder ficar ereta nem olhar para o céu corri o ano de 1880 e a pobre mulher fazia oito meses que estava de cama sem poder se mover como se aproximava a festa de corpos criste sentiu a alma grande fé e confiança de que o senhor poderia curá-la rogou pois aos vizinhos que a descessem à porta da rua quando passasse a procissão e mandou pedir ao sacerdote que levava o santíssimo sacramento que quando passasse junto dela aproximasse um pouco a custódia para adorar a Jesus na hóstia sacrosanta presente estava todo o povo compadecido do triste estado da mulher mas eis que no momento crítico de dirigir-se o sacerdote com a sagrada hóstia para a porta da casa onde jazia enferma com grande surpresa e admiração da multidão verificou-se o instantâneo prodígio de ficar ela completa e radicalmente curada de sua dupla enfermidade sendo testemunhas de tão grande maravilha todo o povo e o pároco Dom Pedro Pons Banza que estava conduzindo o santíssimo sacramento viveu ainda dez anos depois disso sem experimentar a menor dor e comendo como nos dias de sua juventude dormiu por fim o sono dos justos em mil oitocentos e noventa com a idade de noventa anos mamãe estou curada ano ano mil oitocentos e oitenta e nove Lourdes França grande admiração causará ao leitor o milagre obrado em favor de Margarida Saboia que chegou a Lourdes mais parecendo um cadáver pálida sem voz sem carnes e de aspecto espantoso não pesando mais do que dezesseis quilos embora já contasse vinte e cinco anos de idade nunca havia saído da cama nem tomado alimentos sólidos quando partiu para Lourdes o médico da família lhe dava somente quinze dias de vida quando chegou a Lourdes estava tão mal quase sem poder respirar de modo que os médicos de Boreal nem se atreveram a tocá-la e não quiseram levá-la à piscina de água da fonte milagrosa contentaram-se em colocá-la junto à imagem da virgem diante da gruta ao passar o santíssimo sacramento uma sacudida forte e irresistível a levantou de improviso da cama e a lançou por terra Margarida se deu conta de que estava ajoelhada aos pés da maca e então se levantou sem apoio algum e com toda prestreza clamando resoluta estou curada atônita sua mãe correu a seu encontro e a filha se abraçou a ela chorando de emoção e voltando a repetir mamãe estou curada no mesmo dia compareceu a Bureal conforme declarou o doutor Boisair erete bem firme sobre os próprios pés estava ainda muito debilitada se bem que manifestando grande alegria a partir daí sua recuperação foi cuidadosamente acompanhada pelos médicos do Bureal poucos dias depois da cura seu peso havia subido de 16 para 44 quilos e sua estatura tinha aumentado de 7 a 8 centímetros e isso na idade de 25 anos foi o poder do Deus da Eucaristia que obrou esse milagre o transatlântico encalhado ano 1902 costa da Flórida Estados Unidos às 18 horas do dia 20 de junho de 1902 saia majestosamente do porto cubano de Havana com destino a La Corunha na Espanha o belo transatlântico Afonso XIII pouco depois apresentou-se o horizonte completamente cerrado porque a piorzíssima chuva e como estivesse já o barco sob a poderosa influência da corrente do Golfo teve que navegar com todas as precauções apesar das precauções na madrugada do dia 21 de junho o navio de repente encalhou no Recife saíra da rota prevista devido a uma derivação da corrente geral sendo desviado até a costa da Flórida não longe do farol de Carisfort entre a tripulação houve explicável alarma o capitão de Champs subiu a ponte e pôde estabelecer a posição exata do barco porque o horizonte começava a clarear e entendeu que estava encalhado no Recife Molasses cerca de 800 passageiros iam a bordo e quando se deram conta do que tinha acontecido e viram que resultavam inúteis as manobras ensaiadas para fazer o barco voltar a flutuar espalhou-se entre eles um pânico indescritível surgiu sem embargo uma esperança quando passou por ali o vapor norueguês Diana atendendo ao pedido de socorro do navio espanhol o capitão do Diana ofereceu reboque mediante a entrega de 10 mil pesos se conseguisse libertar o barco e 50 mil em caso contrário ficando por conta do Alfonso XIII proporcionar os cabos de aço necessários para a operação apertado pela necessidade o capitão de Champs aceitou tão onerosas condições mas depois de se romperem três vezes os cabos de aço nenhum resultado concreto foi obtido permanecendo transatlântico como antes encaixado no meio das rochas por esse motivo se afastou de Ana perdendo-se logo de vista por entre as brumas do horizonte fizeram-se novas tentativas para libertar o barco até a meia-noite hora em que o capitão ordenou que se aliviasse o carregamento lançando ao mar mais de mil e quinhentos sacos de grão de bico mas o barco permaneceu insensível a tudo não dando o menor indício de sair do Recife nesse interim se haviam agrupado ao redor do barco esperando o momento da maior e melhor presa mais de oitenta embarcações de pequeno porte tripuladas por vaqueiros homens de instintos cobiçosos e agressivos sendo tanta sua impertinência e rapacidade que foi preciso afastá-los a tiros a situação se agravava cada vez mais porque já tinha lugar a maré baixa e em tão grande apuro alguém teve a feliz ideia de recorrer ao céu pedindo socorro anunciou-se pois a celebração do santo sacrifício da missa assistiram todos com grande devoção como se fosse a última da vida e aconteceu ó prodígio que no momento solene que o sacerdote erguia a hoste sacrosanta o Afonso XIII começou a deslizar suavemente por cima do Recife como se a força invisível de uma legião de anjos o empurrasse e os tripulantes ao ver flutuar ileso em alto mar o formoso transatlântico entoaram o cântico de louvor ao sagrado coração de Jesus no santíssimo sacramento do altar depois de comprovada pelo capitão que o casco nenhum dano sofrera o Afonso XIII prosseguiu sua viagem chegando felizmente ao porto de lá Corunha o pequeno guardião de Jesus sacramentado ano 1939 Almolda Saragosa quando os comunistas entraram no povoado de Almolda perto de Saragosa quiseram que o encarregado do forno coletivo da aldeia queimasse no seu forno todas as imagens dos santos da paróquia o forneiro que era católico recusou-se com valentia mas um dos oficiais comunistas despedaçou as imagens e a jogou sobre um monte de lenha destinada a ser queimada junto com as imagens partidas estavam também os restos de um belo sacrário que o oficial despedaçara depois que o ímpio comunista se foi o filho do forneiro menino de cinco anos notou entre um monte de lenha um objeto que reluzia tomou em suas mãos e deu-se conta de que era o cristal do ostensório e que por trás dele ainda se conservava a sagrada hóstia foi correndo até seu pai e lhe disse papai aí está nosso senhor o forneiro não compreendeu no primeiro instante as palavras do menino mas acompanhou até o monte de lenha e vendo o objeto com a hoxa sagrada pôs-se a tremer toma o tu meu filho que ainda és inocente o menino tomou com todo respeito e reverência e o levou a seu quarto durante o dia lhe fazia companhia todo o tempo que podia durante a noite descansava junto a Jesus quando o povoado foi afinal libertado da tirania comunista o sacerdote do local acompanhado de uma processão de fiéis foi retirar o Santíssimo da casa do forneiro deu-se então conta de que prodigiosamente não se tinham corrompido as sagradas espécies durante os dois anos em que haviam estado no quarto do menino e as consumiu o menino se chama Antônio Penha filho de José Penha Palaz forneiro do povoado de Almolda província de Saragosa da Sia Amém.